1º de março, mas aqui esse pedaço não passa carro não Ah, aqui é o tal túnel que ela falou que foi feito para as Olimpíadas Nossa, que sou eu no passeio rural, centro do rio Gente aberta, ó, todo mundo andando a pé Ah, já sei onde que nós estamos Hum, ali tem um canhão Ah, ali já vai pra saquinha, pra lá, ó Pra ali Só pra que a gente fica no meio da rua e fica essa carro correndo Tá bom Ali já vai pra saquinhas, pra lá, né? Pra lá, isso, a gente vai atravessar pra outro lado já já Uhum